Bom dia amigos, Maurício Menezes, presidente do Instituto Pai, apresentando as músicas do ambiente natural, da qualidade natural. Temos aqui 20 músicas compostas por compositores da Portela, da Viradouro, da Porto da Pedra e outros compositores mais. Músicas iniciais desse ambiente da qualidade natural. Vamos assistir todas elas. Logo adiante, aguardem. Elzo Martins, compositor da Viradouro, apresentando o Arco-Íris Clariô. Músicas iniciais desse ambiente. Músicas iniciais desse ambiente. Músicas iniciais desse ambiente. Amém. 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 Diversos sambas e enredos de diversos compositores. Cantado por Maridia, composição de Maurício Menezes, O Ser Azul. Semeada sem aflição, É amar, é criar, Nossa base é o cartão. Nós é o nosso espaço, Pai, O importante é ser igual. Nossa mesa é o amarelo, Em prol do social. Adminir, ser educando, E agir no bem geral. Confiar, nós vigiando, O importante é ser igual. Cantado por Maridia e Paulinho Rosa e Verde Rosa. Composição de Maurício Menezes. Cantado por Maridia e Paulinho Rosa e Verde Rosa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O primeiro samba que se apresentou em resposta foi do Elzo Martins, compositor da Viradouro. O arco-íris clareou, a minha mente transformou-se em aquarela, colorindo lá vou eu, amar, pensar, criar. Em seguida surgiu o samba Esta Méta é Verdadeira, de Eli Elias dos Santos, compositor da Portela. O verde é a esperança, é segurança também, o vermelho traz lembrança, não desperdice o que se tem, e vai por aí afora. A terceira resposta foi do Robson Peçanha, compositor de Escola de Samba de Cabo Frio. Eu sou o arco-íris, na mesma linha. Ninguém vai sambar, compositora Maria Bethânia. Quero sim participar, compositor Chico Carlos, de Niterói. Sonho Espacial, compositor Pedro Jorge, de São Gonçalo e Alcântara. Arco-íris é o projeto de Sônia de Petrópolis. Pensando e Agindo em Cores, compositor Jorge Martins, da Porto da Pedra, de São Gonçalo. É poesia, é criação. Robson Peçanha, de Cabo Frio. Cabeçá Pensou, Cabeçá Pensar, composição de Maurício Menezes. Gravada pela bateria da Escola de Samba Viradouro. Rosa e Verde Rosa, composição de Maurício Menezes. Foi apresentada no vídeo por Paulinho e Marília. Dois cantores profissionais de Nova Friburgo. Pai Meu Homem Azul, composição de Maurício Menezes. Que foi cantada no vídeo pela Marília, cantora profissional de Nova Friburgo. Idrante Participe, composição de Maurício Menezes. Todas essas composições são registradas na Escola de Música, aqui em Nacional do Rio de Janeiro. Mãe Meu Anjo Azul, em homenagem à professora Ângela dos Controles. Composição também de Maurício Menezes. A Escalada da Montanha. Defeito Perfeito, um pagode feito pelo compositor Paulo Bruno, de Itaperuna, que fala nos 5S japonês. Seiri e Seiton, Seisou, Seiketishu e Shichizuki. É só você pôr em prática, amigo, porque aí não tem truque. Paulo Bruno conseguiu, numa estrofe, materializar as 5 palavras japonesas. O Seiri, que é a seleção. O Seiton, que é a ordenação. O Seisou, que é o senso de limpeza. O Seiketishu, que é o senso de saúde. E o Shichizuki, que fala na autodisciplina. Seiri, Seiton, Seisou, Seiketishu e Shichizuki. É só você pôr em prática, amigo, porque aí não tem truque. A partir desse dia, ninguém mais esqueceu as 5 palavras japonesas do 5S. Estão aí, então, amigos, as músicas de pai. No momento, estamos com mais de 40 músicas. A ideia é que, em todos os projetos sociais, essas músicas estarão nascendo com esse enredo em cada comunidade. E vamos colocar, ao final do ano, o DVD de cada comunidade, mas músicas falando desse comportamento da pedagogia, da sustentabilidade. Muito obrigado pela atenção.